Olá, que a paz de Deus e da do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Gostaria de lembrar a você uma frase que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Tu, pois, meu Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo sabia que a missão de Timóteo nessa terra não seria uma missão fácil. Ele foi levantado para fundar igrejas, organizá-las, doutriná-las, enfim, fazer um grandioso trabalho em favor do Evangelho de Jesus Cristo aqui na face da terra. Era jovem, mas Paulo também o aconselhava, além de buscar forças em Deus, a procurar fazer com que as pessoas não o desprezassem por causa de sua mocidade, de sua juventude. Paulo dizia para ele, tenha porte, manifeste o dom de Deus, seja uma autoridade do Senhor na terra, dê-se ao respeito e ninguém te desprezará. Quanto à primeira frase que falamos, Timóteo já enfrentava as suas lutas, tinha já as suas provas, desafios, obstáculos, muralhas pela frente. E Paulo percebia que ele, como ser humano, em algum momento fraquejava, mas nunca desanimava. Fraquejar jamais quer dizer desanimar, desistir de tudo. Então Paulo falava, Timóteo, busca nos favores de Cristo, no amor de Cristo, na compaixão de Cristo, na misericórdia de Cristo. Forças para você lutar, busca no Espírito Santo uma guia, uma luz, para que você não tropece. E com Deus na sua vida, você possa resistir aí a todas as guerras que os inimigos de sua alma provocarão contra você. Timóteo, com certeza, teve muito sucesso na sua carreira, porque ouviu os conselhos de Paulo. Paulo o chamava de filho, porque o conhecia desde a sua infância. Conheceu a sua família, sua mamãe, sua avó Lloyd, como fala a palavra de Deus. Desde menino, Timóteo foi alicerçado, estruturado na doutrina de Deus, na palavra. Então, logicamente, era uma pessoa que o adversário não gostava. Paulo o amava muito. Instruiu aquele moço para que ele não caísse em armadilhas, para que ele não fosse enlaçado pelos laços do passarinheiro. E como disse aqui, teve uma carreira brilhante, maravilhosa. Foi um grande servo de Deus na terra, trabalhando por esse glorioso e santo Evangelho. Trago essas palavras para te dizer, fortifica-te também naquilo que Cristo pode te oferecer. Ele é o seu intercessor. É através dele que você vai ao Pai. Por isso, nas horas de dificuldades, ore, clame, rogue, suplique. Tudo faça em nome do Senhor Jesus e as forças dos céus te tomarão aqui na terra e a sua carreira também será uma carreira brilhante. Enfrentamos, vivemos tempos difíceis, muitas coisas mudaram. Muitos bons costumes passaram. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Por mais que muitas pessoas na igreja estão perdendo aí a sua santidade, a sua consagração, não reparem nisso. Faça você a sua parte. Afinal, a gente sabe que mais da metade da igreja, ou que pelo menos, por parábolas, é representado ali que apenas metade da igreja vai entrar no céu. Pode ver, eram dez virgens, apenas cinco o alcançaram, porque não deixaram a sua lâmpada apagar, não deixaram o azeite secar na vasilha, ou seja, não perderam a essência da graça, não perderam a essência do Espírito Santo. permaneceram-se, permaneceram, aliás, imaculadas, virgens, castas, na prudência. Enfrentaram as lutas, mas venceram. Enfrentaram as tentações, não caíram em nenhuma delas. E quando o esposo chegou, elas estavam ali na porta, com as lâmpadas acesas, e entraram. As outras foram atrás de um azeite tardio, perderam o que tinha, e quando chegaram ali na porta, já estava fechada. O noivo já tinha colocado a noiva para dentro, e ali as bodas já estavam acontecendo. Por isso te falo, faz você a sua parte, alimente em si o Espírito Santo, e deixe que o Espírito Santo alimente também a sua alma. Não olhe por suas provas, não olhe pelas dificuldades, fazendo um julgamento que coisas ruins e difíceis estão acontecendo na sua vida, porque Deus não te ama. Deus te ama. É por isso que vem a prova. É por isso que vem a luta. Você está lutando por um lugar no céu, por um lugar na glória de Deus. Fortifique-se na graça. Fortifique-se nos favores que há em Deus, por intermédio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você vencerá cada uma de suas batalhas. Você não negará o nome do Senhor. O Senhor assim também não te negará. E confie nas promessas de Deus na sua vida. Elas são fiéis. Deus não pode ser infiel. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que possa retirar as suas palavras. Se Ele falou, está falado. Encontrando Ele fé e fidelidade no seu coração, nenhum tildo que você carrega no seu coração cairá, porque Deus é bom. E no tempo certo, você vai tremular a sua bandeira num dos mais altos montes da sua vida. Lá você a fincará e a chamará de bandeira da vitória. Então, não negue essa fé em Cristo. Se hoje você está passando por algo que está querendo fazer com que você desanime, busque forças em Deus. Não olhe para aquele que fraquejou. Não olhe para aquele homem de ministério que não está fazendo a sua parte, que não está exercendo uma boa liderança. Não olhe os defeitos. Siga o seu caminho. Siga as pisadas e nas pisadas de Jesus Cristo. Não saia dessa senda divinal. Hoje, onde você está, você está comendo o pão molhado com as suas lágrimas. mas o Senhor vai aparecer. O Senhor te sustentará. E amanhã, uma mesa farta será estendida na frente dos seus olhos com uma bela toalha. Tudo o que você precisa estará ali. Porque você não está buscando força em homem. Você não está buscando força em mulher. Você está buscando força, refúgio, proteção, estrutura, conselho, ensinamento em Deus. O Criador. Aquele que te socorre. Aquele que sempre está com você. Em quantos momentos difíceis da sua vida você percebeu que pessoas que se assentavam à sua mesa fugiram, devagarzinho te deixaram. Uma amizade não verdadeira. Uma amizade só de aparência. uma amizade que via o que você tinha. Não o que você era. Esse Deus que te ama. Que é o seu único e legítimo amigo. Verdadeiro, pelo menos. Ele olha o que você é. A sua essência. E muito mais que isso. Ele não olha só para as suas boas obras. Ele também te suporta quando você está vivendo um momento de fraqueza, mas você reconhece. Ora, Ele te perdoa, Ele te renova e logo você está ali outra vez em condições marchando buscando o reino da glória dos céus. Te trago essas palavras. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo e Deus te recompensará. Nesse momento de fraqueza onde as coisas não estão dando muito certo, mas haverá um tempo em que elas darão certo. Mas enquanto esse tempo não chega, não tome decisões precipitadas. Não fale coisas pelo instinto. Espere em Deus. Enquanto você não puder falar, Ele será a sua voz. E quando você puder falar, Ele será as palavras da sua boca. e tudo vai correr muito bem. Tudo concorrerá para o seu bem. Você como Timóteo, você tem uma missão em cima dessa terra. Como Timóteo foi perseguido, você vai ser perseguido também. Mas como Timóteo, os santos apóstolos, discípulos, profetas, mulheres que deixaram tudo para servir o Senhor, venceram, você vencerá também. vim aqui para te dizer que Deus está na sua vida e Ele jamais sairá da sua vida. Ele cruzou o seu caminho para deixar na sua mão o que você precisa, o reforço que você precisa para prosseguir a sua jornada. Ele nunca vai sair do seu caminho. Ele sempre estará com você. Não é essa a promessa de Cristo? estarei convosco, Ele disse para nós, todos os dias da vossa vida. Ele está comigo. Ele está com você. Ele está com essa multidão que quer achar, que quer encontrar sempre e sempre o caminho do céu. Na verdade, já achamos, já encontramos, já estamos nele. Mas nós queremos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, descobrir segredos, ter mistérios desvendados, nesses últimos tempos ter visão, revelação, para que nunca percamos esses direitos e estarmos assim sempre fortes e firmes na presença do Criador. Uma coisa para encerrar essa mensagem, eu te digo, como falei ali no meio da mensagem, praticamente metade da igreja não vai. Sabe por quê? Tem muita gente que nasceu na igreja, batizou na igreja, casou na igreja, morreu na igreja, tem gente que até velado na igreja foi e quando acordar vai acordar, sabe aonde? No inferno, porque estava na igreja, mas não estava em Cristo. Esteja na igreja, esteja também em Jesus Cristo. Tudo nessa vida dará certo para você e toda a sua parte espiritual estará em dia com o Criador. Que Ele hoje te visite, que Ele hoje chacoalhe as suas folhas, ó figueirinha de Deus, e encontre figos, porque de tempo em tempo Ele faz isso, Ele procura fruto, que Ele encontre. se você estiver sempre na presença do Senhor, nunca você será um galho seco, mas um galho com frutos abundantes e isso vai agradar a Deus. Ah, mas eu estou fraco, eu não estou produzindo, mas o Senhor conhece a sua luta. Ele sabe que isso não é por maldade, é alguma coisa que aconteceu, mas clame ao Senhor e Ele vai te dar essa vitória. Ele vai fazer um tratamento na sua raiz e logo você vai produzir os frutos mais doces dessa vida. Essa é a mensagem que te passo. Deus te abençoe e que o nome de Deus seja sempre louvado. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto